Vamos puxar dele. Não vou puxar no lado. E pulo para zona. Ai este gajo, se eles pararam, eu ia passar a cara gajo! Quando chega agora, este gajo... Se faz me demorar, vai tirar a loja. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh A mulher ia para zona, que voeis apresentar a currida junto da zona, é foda. Ouvi a cara. Foi de encontro. Tem gajo connosco tem gajo connosco. A tua churriga peri um dois um dois. É a figura vazia o carro afinal. Não estava a pôr uma mina no carro só. Pensei que você vinha de um copo. Ah tá bem o André no caralho ele tem medo de altura. Mas ouvi a voz aqui. Mas tá gajo caralho. Pode ser doante, pode ser doante. Ou vi o bot ou estou a ficar com o linho. Agora está meio certo. Estou a passar por este lado. Um posso rir. Vamos morrer. Estou ali. Estou na casa. Estou na costa todos. Estou em cima da casa. 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 Vamos. Veja quando o chão está atrás e sempre a frente. Ah, ele está ali. Nós vamos lá. Estou a subir aqui. Estou a subir aqui. Estou aqui. Vamos morrer. Deixe a dor. Deixe a dor. Deixe a dor. Como é que vejo-me quase a subir aqui. Está ali atrás da grada. Está ali atrás da grada. Estou a tirar de mim. Deixe-me tentar o f***. Não sei o que é. Está, está, está. Um marcado. Olha. Quase... Vamos ficar sem a concha da merda. Não. Está aqui outro. F*** isso. Esse é tudo o tiro. Estou aí um. Estou aí um. Estou aí um. Vou cá naquele canto aí. Tem outro atrás de vocês. Tem outro atrás de vocês. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Estou atrás de vocês. Estou mais aqui. Estou mais aqui. Estou bem o rato por aqui. Ah mano. Filha da p*** do rato. Veio por aqui. Rato de merda. F***. F***. Não olhe dos dois. F***. F***. É a p*** da equipa estar daquele lado. Os dois são a brisa. Eles já estão muito injustos todos. Não percebo este jogo. Não percebo. Isto é outra equipa ou é mesmo a todo? É a mesma. E é uns separados. É para ali. F***. Não se percebe isto. Não há aquela filha p*** no chão tentar algo a fazer. Meu Deus. Veio por trás de onde nós só fomos. Um veio por aqui. Outro veio quando eu morri. E depois nós só fomos dois ali. F***. F***. Ah, mas está a m***a. Já estámos todos juntos outra vez? É. F***. 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 O chão se distraiu enquanto vocês fossem ao lado a outro. Feitado. F***. 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 Não consigo até com vocês. Não está. Não está. Não está. Não há água. Tive que saltar do helicóptero. Estou sem coletes, agora já tenho coletes. Queres ver o âmbito? O âmbito não tem ninguém. Estou sem ir atrás da esquerda, atrás de mim? Tem aqui gajos connosco? Não. Os gajos vão vir atrás de mim, de certeza. Já estou a ouvi-los a falar? Ah! Não. Estou a ligar lá para ser agora, mas menos. E por baixo, pode ir por baixo também, por baixo. Deixa em Minas, deixa em Minas. Agora aqui a loja. Olha! Esta azul toda bonita. Como é que ela está? Dourada. Olha! Não fiz aqui um eixo. Escondidinha. Estamos aqui no sítio do caralho. Aqui uma de 100 balas ao máximo e uma sniper ao máximo. É um jogo para já, não dá para ver. Acho que é um jogo para cá. Vem! Tira, vai Pensei que estava para passar aqui dentro Dá para ver o outro lado, olha Seres mortos? Ah não, é a parte de trás, parecia o outro lado, mas não é Seres mortos? É onde nós vamos parar Estava no sítio certo Para dizer que o Zé saiu para lá para dentro Estamos aqui numa crânica O Zé está aqui a ver se apanha um gorila Não está de mão, está na gruta Está de cima da fronteira, o que há de ser na mão Olha, está muito bom Estamos mesmo a ver o fumo que está a ficar Está assim daqui, vamos ver Estava a ver a minha Os peridós, chegaste tarde a pedir tudo O que é que vocês precisam? É, nós íamos ir para uma casota, não tinha calça E o que é que está aqui? Oh caralho, o que é que desculpa? Ah o que é que está? E o que é que é que é que é que? Estava a ver a minha O Tiago me subia O Tiago me subia O Tiago me subia Estava a ver a minha Estava a ver a minha Estava a ver a minha Eu ia chamar a loja, só tenho loja No cabais todos no buraco? Não, queríamos subir todos O Tiago estava para cá também No Garnada estará aqui Olha festa Vira a boca Ahn Não olhem aqui todos Não, meu! Uma guerra aqui, ui! Um RPG, ui! Vai tudo por caralho! E para os dois, ai! Olha, um RPG aqui dentro, ui! Passei as sardinhas! Não é que é uma Claymore? Era com um tordo... Tem aí embaixo uma? Eu vou pôr uma Claymore aqui. Como aqui? Eu tenho uma mina... Não tenho aqui nada, aqui! Não tenho aqui nada! Aqui nesta porta não tem nada! Agora aqui não tem nada! Estou a comprar um ID! Estou a comprar um ID! Eu vou comprar um ID! Estás a... Estás a... Vou ter que mandar um mensagem aos gajos! Se tu a pai das máscaras da loja, tu logo, o salvei a madre! O que é que é descaixa de monos sois? Comprar a tua fralda! Comprar a monos sois! Eu tenho um ID! 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 Estás a morrer? Olha, taíres! É barbosa! Eu quero, tu a votar aquela merda! Para ninguém vir para o govão! Eu tenha menos para o back lived! Eu tenho um ID! Emenys para trás! Existe uma a preta! Sim! Existe a pol conta! Adiz a pol conta! Caras Amor! Pode ser outra vez? É obo! É obo! Eu estão ouvindo, adizendo... Eu estaria. Eles estão na casa! Nós estamos aqui, estamos um em cada lado, dois em cada lado. Morreu um dos 4 Olha, olha Você está na casa? Ou seja, eu estou na casa, é bom Estás na parte de baixo É Põe pelo menos acima das escadas Põe pelo menos acima das escadas Ninguém comprou o E-Bipa, não? Eu tenho, eu, eu tenho Ele já fechou Para já não, acima não temos Mas estou a ouvir muitos tiros aqui Tu não traz nós, tu não traz nós tio Eles vão querer vir à nossa loja Fecha o alto zapão André Posso trancar lá dentro que eu vou aqui lá baixo Que se eles vieriam... Mas devia dar, que assim eles ficaram presos Um gajo punha-se em cima e eles já noçam lá A fralda fria É que eu vou aqui lá dentro O braço, estou mesmo a ver Fui, quitar o jogo, troço Olha aí Opa! 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 Vamos ganhar o pior jogo que fizemos toda a tarde Vai danso É que já foi Vai... Vai! Opa! Já anda Idea chega Aqui tudo bem que chega ! !!!!!! продук!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!! !!!!!!! It!!!!!!! !!!!! Agora que íamos ganhar... Já estamos mesmo a 5 anos para entrar a playstation 4 Zé. Olha só Zé, olha só Zé aqui a meio... Sobe e não sobe. Agora que íamos ganhar a Zé, estamos a menos a menos. 5 horas para entrar no filhado à ponta da Zé. 10x28. Já estamos a entrar? Estou a tontar se o jogo dizesse que me deixasse avançar, não é? Ou que está difícil, o jogo está a 5 horas no mesmo sitio. A desloading qualquer shit. Caralho. Isso é, isso é. Olha, o problema é que tens... Não estamos no lado. Tens que me ver a Zona, oh Tiago. Oh, estou a estar em tranks, está a mil horas no mesmo sitio. Olha, vai eu tirar na água esta merda, meu. É. Olha, já está aí Tiago connosco. Oh, um, dois. Ok, agora. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. disappeared. Não tem minas, não tem minas aí? Já é bem ali Não tem minas, mete minas Já é bem ali Não tem minas Não tem minas, mete minas Não tem minas E tu não? Não tem minas Já é por baixo deles Não consigo nem dar risões Ai Jesus, esse jogo é tão bom Já foi Boa Não tem minas que tu, onde tu morrestes? Não tem minas Estou a ver, estou a ver Tem aqui caixa de municípios André? Eu tenho uma caixa de municípios André Eu tenho uma caixa de municípios André Eu tenho uma caixa de municípios André Não, não Eu tenho uma caixa de sobreviver Opa O gajo veio direitinho a nós Ah cara este gajo Que é só isso? Seu Sério E está uma equipa como aceso Eu botei Por que? Onde é? Mas estão isolais ainda Sim Para me dar uma caixa de municípios Eu tinha segurança para sobreviver o Thiago Já está aqui a meia hora aqui, a dizer que vai dar rinjóis, trinjóis... Eu vou ver para outros, eu vou meter aqui uma equipa. Fica aí, quem é aí? Estou a ver agora. Estou lá dentro da frente. E tem aqui uma equipa, avançada. Eu vim team wipe para ser bem zap e escanear as coisas. Fora, eu vim team wipe aqui a uns, dois logo de outros. Pai, eu ganho ali, eu aperto a merda porque é um jogo de merda. Os equipes soltangues fazem nada, os filhas das putas. Eu voltei, ei! Olha, despacha-te. Agora, essa merda mano. Estou jogando perto. Estamos dois caralho, despacha-te. Estamos dois na vida e vem, eu estou morto. Eu estou morto, eu estou morto, o que é que eu faço? Eu estou morto. Olha aí. Eu mesmo que tinha voltado, eu estou morto. Está entendendo mano? Mesmo que eu volte, eu estou morto. Olha o KG. Já estou ali. É isso aí. Mas o KG foi. Caralho. Tu ouvi, tu ouvi, tu ouvi. É um, não falta um. Está lá no meu chito, está lá no meu chito. Está lá no meu chito ele. Pois apareces, pois apareces. Está lá no meu chito ele. Está lá no meu chito ele. Olha. Como é que ganhamos isto? É não preciso. É que eu também morri para o ataque aére. É que eu também morri para o ataque aére. É que eu tinha que tirar. Eu tinha que tirar o dinheiro lá no meu chito ele. É que eu tinha que tirar o dinheiro. Eu tinha que tirar o dinheiro na minha chito ele. É que eu tinha que tirar. Olha.